Vamos conhecer os estilos masculinos? Eu convidei a Flávia Buchala, que é consultora de estilo, e vai falar um pouquinho pra gente de cada estilo masculino. Tudo bem, Flavinha? Boa, Miranda, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, um prazer te receber, viu? Muito obrigada pelo convite. Pode falar bem pertinho do microfone, o pessoal de casa te escutar. Muito obrigada pelo convite, tá? Boa tarde, telespectadores. Ah, fofa. Ô, Flavinha, os homens procuram bastante? Procuram. Uma consultora de estilo? Procuram. O homem contemporâneo, ele procura, ele cuida mais da imagem, mais da aparência, e de uma maneira mais aberta do que antigamente, vai, do que uns tempos atrás. E você consegue mudar o estilo do homem que te procura, de acordo com as características dele, de uma forma que ele fique satisfeito? Sim, a gente adequa e reforça. Por que eu tô falando isso? Porque o homem, ele é mais, assim, mais fechado a mudanças. Mais resistente. Não é? Mais resistente. Por isso que eu tô te perguntando, é tranquilo trabalhar com homens? É, porque quando ele procura uma consultora, ele já quer essa mudança. Entendi. Então, vai tranquilo. Tá meio caminho andado, já. Meio caminho andado. Que legal. A Flávia trouxe alguns estilos aqui pra gente ver, a gente vai colocar na tela aqui. Vamos colocar o primeiro estilo? Ó, Fabio, gente, eu sou fã do Fabio Júnior. Fabio Júnior é um estilo romântico. Sim, é um estilo romântico. Eu vou te falar, são sete estilos masculinos. Sete estilos? São sete estilos. E o estilo, ele serve como uma diretriz pra gente traçar a imagem e o objetivo que o cliente, que o homem quer. Entendi. Então, ele serve pra isso. Tá, o que que o estilo romântico traduz, Flávia? A gentileza, aquele homem atencioso, ele gosta de roupas com cores suaves, usa pouco contraste, diferença de tons, gosta de uma bata, de uma calça mais tranquila, de linho, mais solta. Ele, a gente pode definir o homem romântico como um homem aberto, tá? Um homem aberto. Um homem aberto. Ele é gentil, educado, gosta de estampas, estampas florais. É um homem que tem um bom humor? Bem, sim, ou não. Pode ter românticos com bom humor ou não? Pode, isso pode. Só pra saber. Vamos pro próximo estilo aqui. Qual que é o... O elegante, eu gosto do elegante. Tá, acho chique. O homem elegante, o que que caracteriza? São homens determinados, seguros. E ele gosta daquela roupa impecável. Normalmente, terno sob medida, a roupa sob medida. É aquele que usa a camisa branca. A camisa branca é uma marca registrada do homem elegante, mas ele tem tanto aquela camisa branca pra usar com a calça, com a bermuda, com a roupa social, com o final de semana. E, norma, ele usa um ponto de destaque. Você pode ver o Barack Obama aqui com a gravata vermelha nessa foto. Aham. Tá? É um rebuscado. No Brasil, a gente poderia pegar o Roberto Justus. Tá? Entendi. Mas o homem elegante, ele se confunde com o metrosexual, que gosta de tudo impecável ou não? Nada a ver. Não, ele gosta de tecidos sofisticados. Entendi. É um homem que investe em acessórios. Investe na qualidade. Relógio bom. Uma caleta bacana. Óculos bacana. Legal. Acabamento perfeito, né? De roupa. Qualidade. Vamos pro próximo estilo, então. Esportivo. Aí tá Kauan Raymond. O esportivo. O esportivo é um homem comunicativo. Aberto. Gosta de pessoas. Ele não gosta de nada pegando. A palavra-chave dele é conforto. É aquele jeans, é aquela camiseta mais larga, aquele sapato com uma sola de borracha. Ele é um homem que não gasta muito tempo com aparência, que não quer dizer que ele seja desleixado. Entendi. Relaxado com o rosto, não é isso? Nada a ver. Nada a ver. Ele é um cara à vontade, que gosta de tecidos naturais, conforto, malha, as mãos livres. O Juninho aqui, o nosso câmera, Juninho aqui, olha lá, Flávia. Oi, Juninho. Ele é um estilo esportivo. Ele é um estilo esportivo. E ele sempre tá assim. Ok. Vem cá, Juninho, vamos te mostrar. Não? Vem. Vamos. Ele não vem, gente. Ele tem vergonha. Vamos pro próximo estilo. Vai, Flávia. Próximo estilo. Esse é o esportivo. Cadê o próximo estilo? Olha lá. Criativo. Criativo. Bem, o que é o homem criativo? O homem criativo, ele gosta de inovar. Ele gosta de cores. Ele mistura estilos. Nossa, mas é bem criativo isso aqui que você separou. Faz uma mistura. É, eu escolhi bem o Jair de Leto porque ele é super criativo. Faz a mistura de estampa com consciência. Ele mistura acessórios. Ele não tem um estilo de acessório ou é metal ou é rústico, não. Ele anda conforme o humor e ele tem um ideal artístico. Entendi. E tem que ter personalidade também. Muita personalidade. Bancar um estilo desse. Ele é um cara, é, ele é uma personalidade inédita, assim, confiante. Entendi. Tá. Vamos pro próximo estilo agora. Qual é o próximo? Tradicional. Tradicional. Tradicional tá lembrando um pouco o elegante. Sim. Só que o tradicional, ele não usa as roupas tão justas. Ele gosta de marcas clássicas. Ele é atemporal. É um homem mais conservador de personalidade. É um homem que não segue moda. O William Bonner, por exemplo, no final de semana, ele pode estar com uma bermuda, mas ele vai estar com aquela bermuda comportada, com aquela blusa comportada. Então, é uma pessoa atemporal. Perfeito. Vamos pro próximo? Urbano. Tá. Eu gosto do urbano também. O elegante urbano, acho legal. Tá. O urbano, a gente daí fala de homens mais vaidosos. Imagina aquele homem que é do interior e sonha morar numa metrópole, tá? Que tem essa personalidade, ele é decidido, ele é objetivo. Então, ele gosta de alto contraste nas roupas, ele usa estampas geométricas, ele gosta de golas diferentes, gola rolê, golas grandes, mangas diferentes, texturas. Ele tem uma pegada mais arrumada, mais sofisticada e acessórios diferentes, inusitados. É, a gente vê pelo cachecol uma bota toda meio destruída ali, um sapato, né? E todo elegante, mas com um toque de... Com essa urbano, ele tem essa personalidade, ele é um cara vaidoso também. Você vê, o Beckman, ele sempre tá impecável, mas com um toque sofisticado. É moderno, né? Adorei conhecer os estilos masculinos. Aí, meninos de casa, qual que é o seu estilo aí? Manda pra mim no WhatsApp pra me falar, tá? Ó, os meninos... O Diego tá falando aqui que o estilo dele é mulambo. Existe estilo mulambo, Flávia? É bacana a gente definir o estilo principal pra seguir a linha dele. É, né? Flávia Buxala, obrigada, minha querida. Tem mais estilos? Tem. Dá tempo, tá, de a gente mostrar mais o estilo? O sexy? A gente não vai falar nem do sexy. Ah, o sexy, rapidinho. Vamos falar rapidinho do sexy? Dá tempo de pôr? Ixi, não vai dar tempo. Mas a gente mostra o sexy numa outra oportunidade. Tá bom, Flávia? Obrigada, viu, querida? Obrigada.